No estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Rio Claro torna público a abertura das inscrições de um novo concurso público. As inscrições podem ser realizadas via internet, de 28 de março a 28 de abril de 2023. O presente concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso. O presente concurso público terá validade de dois anos.